Garrosh Grito Infernal contra... Contemplem o poder de Vento Bravo! Vitória ou morte? Opa! Eu quebrei um diamante! Voltou... Que dom... Rubim na sua cara! Burada, Ouvir na sua cara! Tá feito! Ouvir na sua cara! Ouvir na sua cara! Eu sangro por que tu! Eu obedeço! Isso foi um erro. Ketong nos protege! Eu obedeço! Ketong nos protege! Ouvir na sua cara! Você é o meu mestre? O sonhador despertou! Sinta o gosto do meu escudo! Entrando em combate com o deslocador mental TC-130! Os lobos de gelo estão prontos! Contemplem o poder de Vento Bravo! Vento Bravo! Hooray! Vento Bravo!